Oi minhas flores, tudo bem? Desde já peço muito pra vocês passarem o canal da Receita da Flávia Ela fala de receita, gente, bolo Tem muito vídeo legal, muita novidade pra vocês O link tá sempre aqui embaixo Os vídeos também das minhas três parcerias Tá tudo aqui na tela, sempre passando No canal da Mayra Macedo Que ela é da mesma igreja do que eu, da congregação Vão lá vocês, comentam no último vídeo das três Que veio por mim, veio pela Rafa E no canal da Mayra Liz Também fala de vlog, faxina, gente O último vídeo que a Mayra Liz postou O vídeo de faxina Vão lá, gente, ver o vídeo, deixar o like Comentar que veio por mim Se você é nova aqui no canal, tá bom? Muito obrigada a todos vocês pelo carinho E, gente, vou falar, vou divulgar aqui o Instagram Da SS Arte Oficial Eles fizeram o banner do meu canal Vocês viram, né, que tô de banner novo aqui Então foi eles que fizeram de parceria comigo Fiquei muito feliz, porque eu não sei fazer essas coisas Se você tem um canal que é vinheta Que é banner, essas coisas Vão lá no Instagram Vou deixar o link do Instagram deles aqui embaixo Seguem eles também Chama eles no direct lá, tá bom? E é isso, gente O vídeo de hoje é a receita do tempero do meu frango Vocês estavam ansiosos, né? Eu também estava ansiosa pra fazer Mas esse final de semana não deu pra mim fazer Bom, eu catei uma tabuinha aqui Assim, essa tabuinha está antiga, gente Minha é limpinha, tá bom? E vou fazer asinha de franga Ah, vou falar com a minha esposa Trazer mistura também Fazer asinha de frango hoje Tá? Vai ser só a receita E vou mostrar pra vocês O que eu uso pra deixar o frango saboroso Delicioso Vocês já sabem que eu uso limão Certo? Mas a misturinha ainda vocês não sabem, né? Já que eu volto com a misturinha pronta Meninas, lembrando que Cada um tem a gente de cozinhar na cozinha Eu tô aqui passando, gente O que eu sei O que eu aprendi É truque caseiro mesmo Então, eu vou mostrar pra vocês O que a gente vai precisar Pra fazer esse frango ficar maravilhoso Eu uso, gente Esse tempero Vocês podem usar qualquer um Que vocês tenham na casa de vocês Saborami, tapicabano Um limão Metade de um limão, ó E um sazão desse Tá? A gente vai fazer Né? Agora a misturinha Primeiro eu passo o saborami, tá? Eu passo ele Eu pego assim, quer ver? Deveria pegar com a colher Mas já com a faca daqui Eu pego só um pouquinho, assim Porque o sazão, gente Já tem sal Então não precisa de muita coisa Esse tempero aqui que eu vou Vou temperar aqui já que eu volto Porque não vai dar ao temperar Eu vou fazer assim, ó Com asinha de frango Pode ser qualquer carne, tá, gente? Esse tempero é mais pra frango Por quê? Por causa do limão Ele tira aquele cheiro forte, né? Agora eu já temperei com o saborami Eu vou temperar com o limão, ó Uuuuh Gente, eu jogo assim, ó Acho que eu não vou jogar tudo, não Porque é pouco frango Pra muito limão, né? Tá bom O carocinho que cai Vocês tiram, tá? Cadê o caroço? Aqui O carocinho que caiu Tira Deixa eu ficar aqui Depois eu Agora, gente Vamos jogar um sazão inteiro, tá? Eu sei que sazão não é saudável Mas o negócio fica gostoso, entendeu? Dá pra assistir Muito gostoso mesmo Assim, é assim mesmo, tá, gente? Depois você esparrama tudo, ó Com a mão Pega o molhadinho do limão E mistura tudo Peraí Aí, gente Mistura assim, ó Tá? Peraí que eu volto Não, Maria O que você fazia, amor? Eu quero Aqui já tá o óleo e o alho Tem gente que vai usar outro tempero, né? Porque cada um, né? Eu só tenho óleo e o alho no momento Aqueles temperos que eu mostrei Aqui, gente É óleo a gosto Se você gosta de bem oleoso Coloca bastante Se você não gosta Coloca pouquinho Eu ainda coloquei muito, ó Tá vendo? Daí vai fritar E já que eu venho aqui Colocar o frango Como disse uma leitora aqui no canal Essas receitas ajudam muito Aquelas que estão recém-casadas Aquelas que vão casar Ou aquelas que moram com a mãe mesmo E querem fazer uma receita diferente, né? É uma receitinha assim Né? Boba Porque Igual a leitora falou Pode parecer boba Mas ajuda muitas pessoas Gente Eu já procurei cada receita Aqui no canal no YouTube, sabe? Sim Cada receita fácil Parece que é bobo pra pessoa Mas pra mim ajudou bastante Então eu tento ajudar vocês Da melhor forma E essas São as dicas, né? Se você estiver gostando Comenta aí O que eu tiver caseiro, gente Não é chique, tá? Eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Ó, fritou, gente Aqui E agora eu vou pôr o frango Meninos Esse é o frango também Dá paciência Por quê, Rafa? Na verdade Toda carne deveria sim, gente É ser cozida no fogo baixo, ó Tá vendo? Porque por mais que esteja descongelada Ela ainda solta muita água, gente Aqui tá o descongelado Mas falta muita água É de papá Soltam muita água, gente Então Esse é o frango da paciência Aí eu vou mexendo Vou pôr no água Vou aqui Vendo se falta sal Se não falta E vim falar com vocês, tá bom? Deixa o like nesse vídeo Pra ajudar, né? Outras pessoas também Aí eu relei aqui E é isso Quando tiver Assim Quase meio Cozidinho Quando for pôr água Eu venho mostrar pra vocês Gente Ó, eu coloquei água Tá? E tá bom de sal Não precisa pôr sal Nada Precisa pôr sazão Né? Já tá bom E quando ficar pronto Eu venho mostrar pra vocês Como que ele fica delicioso O sabor dele É incrível Faz na casa de vocês, tá? Me marca no Instagram Ou fala aqui no canal também Manda foto, sei lá Pode usar, gente Qualquer sazão Eu uso o esse vermelho Porque ele é mais gostoso Eu não troco ele por nada, tá? Não substitui ele por nenhum outro Porque eu não gosto dos outros Eu gosto dele também Mas usa o temperinho que vocês gostam Mas eu tô passando O que eu prometi pra vocês A hora que estiver pronta Eu volto, tá? Meninas Tá quase pronta, ó Vou encerrar o vlog por aqui Da receita Com a Delícias No vlog que eu vou começar agora, né? A rotina da minha Assim, da minha vida de casada Eu mostro pra vocês Como ficou Mas só experimentando, né? Creio que o sabor vocês vão sentir daí Mas tá uma delícia, tá? Beijos Fiquem com Deus Deixa o like Passa no canal das minhas parcerias Tchau